O que é o Carlefour? E agora com o seu cartão Carlefour, você tem juros zero. Aproveite! Advanced 98, a superprogramação da net multicanal que supera tudo o que você já viu em TV por assinatura. O Ministério Público não tem mais dúvida. O promotor Igor Ferreira da Silva matou a mulher grávida de oito meses. Hoje o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Antônio Marrei, denunciou o Igor por dois crimes, assassinato e aborto. A denúncia contra o promotor Igor Ferreira da Silva foi encaminhada hoje ao Tribunal de Justiça do Estado. A investigação comandada pelo Ministério Público durou dois meses. E segundo o Procurador-Geral de Justiça, as provas são suficientes para uma condenação de no mínimo 15 anos. A advogada Patrícia Longo tinha 28 anos. Esperava o primeiro filho do casal. Foi morta com dois tiros na cabeça quando voltava para casa com o marido na noite do dia 4 de junho. Na versão de Igor Ferreira, eles teriam sido assaltados. Mas o Ministério Público não acreditou na história. Este vigia desmentiu a versão do assalto. Disse que o promotor não seguiu em direção à polícia como contou e que virou o rosto a passar por ele. Um laudo da perícia afirma que o promotor entregou para exames um paletó de cor e modelo diferentes do que ele usava no dia do crime. Mas a prova mais forte que o Ministério Público tem contra Igor Ferreira é outro laudo do Instituto de Criminalística. Ficou concluído que as balas que mataram a advogada Patrícia saíram de uma pistola 380, igual a uma que o marido dela confessou ter. A arma que era usada na casa do promotor foi a arma que matou a vítima. Para o Ministério Público não há dúvidas. O Igor é o culpado. Para o Ministério Público não há dúvida. A Procuradoria Geral de Justiça tem o dever de dar o tratamento. A este caso, o mesmo tratamento que o Ministério Público dá a outros cidadãos suspeitos e posteriormente acusados de homicídio. Os 25 desembargadores do Tribunal de Justiça vão decidir se o processo criminal contra o promotor Igor Ferreira da Silva será aberto. Não há prazo para a decisão. A expectativa do Ministério Público é que saia até o fim do ano. Por enquanto, o promotor vai esperar em liberdade. O Procurador Geral de Justiça não pediu a prisão preventiva do acusado. O promotor vai ficar em liberdade porque, segundo o procurador, não há risco dele fugir. O advogado de Igor Ferreira, Roberto Grassi, disse agora há pouco que o Ministério Público não tem provas suficientes para... ...fonema um jornal árabe. Mas o Departamento de Estado americano e os agentes da CIA e do FBI têm outros suspeitos. O grupo terrorista islâmico Jihad, que declarou guerra santa aos Estados Unidos, depois que quatro de seus membros foram extraditados da Albânia para o Egito com a ajuda americana. Há outra hipótese. O dissidente saudita Osama Bin Laden, que vive escondido no Afeganistão, de onde comanda uma guerrilha. O FBI considera Osama o terrorista mais perigoso do mundo. Ele é acusado de ter planejado o atentado ao World Trade Center em Nova Iorque e trabalha em conjunto com o Jihad. A polícia de Nairobi prendeu um homem de origem árabe, cuja identidade ainda não foi revelada. Enquanto investigadores procuram culpados, equipes de resgate vão atravessar à noite, procurando sobreviventes sob os escombros. Carros e aviões importados viram sucata nos pátios da polícia. Bens apreendidos de traficantes que poderiam ser vendidos para ajudar no combate ao narcotráfico. Mas os processos judiciais se arrastam na justiça. E o que valia milhões de reais acaba leiloado a preço de ferro velho. A recém-criada Secretaria Nacional Antidrogas tem a pesada tarefa de coordenar a prevenção dos jovens, a repressão dos traficantes e a recuperação das vítimas da droga. Os traficantes movimentam no Brasil 30 bilhões de reais por ano, segundo estimativas do governo. Mas o combate à droga só arrecadou 24 mil reais com leilões de bens apreendidos do narcotráfico. No Brasil é bem mais fácil vender em leilão um sistema telefônico por mais de 22 bilhões de reais que leiloar veículos apreendidos de traficantes. Os carros estão apodrecendo nos pátios, porque o leilão só pode sair depois de o processo passar por todos os recursos judiciais. Só no estado de São Paulo, 116 veículos vão virando sucata nos pátios da polícia, esperando liberação judicial para serem leiloados. Até já sumiu um avião apreendido. Se o governo não encontrar uma saída para isso, vai fazer leilões de 5 a 7 anos depois da apreensão do veículo. E aí vai vender ferro velho. Ela tem 18 anos e 5 filhos. A jovem mãe das quadrigêmeas de Varginha está no Globo Repórter de hoje. Um programa sobre o começo da vida sexual. Surpresas, dúvidas e sustos de adolescentes que experimentam o sexo pela primeira vez. O menino que teve uma relação aos 12. Existe uma idade certa para a primeira transa? Como as meninas se preparam para esse momento tão esperado? Por que tantos rapazes ainda querem se casar com uma virgem? Pais adolescentes, ele engravidou a namorada e teve que deixar a escola. E a mãe das quadrigêmeas de Varginha, como cuidar de tantos bebês ao mesmo tempo? Hoje, no Globo Repórter. Imagine um policial que pouco antes de encerrar a ronda do dia, se envolve num tiroteio, leva um tiro no peito. Mas era seu dia de sorte. O alvo era o coração, mas a bala parou antes, detida por um pequeno objeto. A história é verdadeira e aconteceu em São Paulo. Cabo Sidney Júnior é um policial experiente. Em 13 anos de serviço, já se meteu em vários tiroteios. Matou quatro assaltantes e nunca se feriu. A sorte, que sempre esteve ao lado dele, ontem parecia ter lhe abandonado. Estava de folga, foi chamado para substituir um colega. E quando terminava a ronda, viu esta caminhonete, com duas pessoas dentro, sendo assaltada. O cabo conta que quando estava a um metro e meio do assaltante, começou a troca de tiros. Mãe e filho, que estavam dentro do carro, se abaixaram. O policial disparou três vezes, acertou os três tiros e matou o criminoso. O assaltante fez quatro disparos. Um foi certeiro, no peito. Se você tivesse que se defender de um assalto, você usaria uma canetinha assim? E se fosse de um tiro, você usaria uma caneta dessa finurinha e frágil desse jeito, contra uma bala deste tamanho? Pois este é um dos raríssimos casos em que as aparências enganam. O tiro do assaltante furou o casaco, mas inexplicavelmente parou na caneta de plástico. No peito, apenas a marca do tiro calibre 38. Impacto de 80 quilos que derrubou o cabo. Fiquei passando a mão no peito e nas costas, para mim sentir se a bala tinha transfixado. Tinha pegado no peito e varado nas costas, né? A nosso pedido, o cabo Júnior foi ao estande de tiro para mostrar o impacto de um tiro calibre 38, numa caneta igual a que salvou a vida dele. Veja o estrado. Não tem caneta nenhuma que segure, não. Só é essa. Tanto é que eu vou até guardar essa daqui de amuleto da sorte, né? Mas a polícia não acredita em sorte, não. E vai fazer uma perícia técnica, na bala e no revólver do ladrão, para entender porquê e como o soldado escapou da morte. Boa noite. Uma boa noite para você. Lê de Globo, São Paulo. Assista agora, Torre de Babel. Classificação 12 anos. Domingo no Fantástico. As inscrições para os maiores vestibulares vão começar. E está na hora da galera decidir que profissão escolher. Em Altos Papos, você vai ver como os jovens estão encarando este desafio. Veras Aquáticas. O ataque de uma baleia de quase 6 metros a uma pesquisadora no Havaí. Domingo no Fantástico.